Boa tarde! Chegamos a esse terceiro dia de debate da parceria da TVE com o Festival de Cinema de Gramado. Então a gente chegou ao primeiro dia de debate sobre os longas metragens e hoje com a gente vai estar a Mônica Canitz, que é representante da Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul. Nós tivemos nos dois primeiros dias o jornalista Daniel Fikes e hoje a Mônica nos acompanha. A Mônica que é programadora também da Cinemateca Paula Amorim, então nossa colega aqui. Bem-vinda ao programa, Mônica. A gente então que teve esses dois primeiros dias voltados aos curtas metragens que podem ser conferidos até hoje no streaming do Canal Brasil. Então no Canal Brasil Play dá para conferir lá até hoje os curtas metragens que concorrem ao Prêmio Assembleia Legislativa. E hoje então a gente debate os longas. Vamos ter aí três filmes de ficção hoje, Mônica, para debater, para conhecer um pouco mais. Exatamente. São cinco longas gaúchas que estão concorrendo a esse prêmio de melhor longa gaúcha do Festival de Gramado. São três longas de ficção com quem a gente vai, com os diretores dos quais a gente vai conversar hoje. E amanhã a gente volta aqui para conversar sobre os dois documentários que também estão concorrendo ao Prêmio de Melhor Longa Gaúcha do Festival de Gramado. Lembrando que a gente está acompanhando esse formato multiplataforma aí do festival, né Mônica? Então a gente está aqui presencialmente junto com a equipe, o restante da equipe da TVE, né? Fazendo essa transmissão aqui do estúdio da TVE e que o pessoal que vai falar dos filmes, né? Os diretores vão falar então pela plataforma virtual, vão conversar com a gente aqui na tela, né? Esse formato já multiplataforma que a gente acompanha também aqui nos debates na TVE. Então vamos receber os três diretores que conversam com a gente hoje, Mônica. Tudo bem? Boa tarde, Bruno, Luque, Pedro. Prazer receber vocês aqui. Boa tarde. Boa tarde. E aí como é que está a expectativa aí para a premiação no sábado? Corações sob controle ou todo mundo mais na expectativa mesmo? Assim, bate o nervosismo, né? Mas acho que só estrear o filme no festival já está valendo a pena, assim, já está bem feliz, já está bem bacana. Eu acho que você... Mas eu fico no sábado, obviamente. Eu faço minhas palavras do Pedro também. Acho que para toda a família que realizou o Ultrapassa, só o sonho de concretizar o digital no festival já é uma coisa incrível e descritível para a gente. Eu acho que realmente é legal essa visibilidade dos filmes, acima de tudo, assim, as pessoas poderem chegarem aí nas obras e prestigiarem. Então fico muito feliz. É, e o mais interessante esse ano, né? Como a gente está nesse formato virtual, que os filmes estão no streaming do Canal Brasil, então a gente acredita que está tendo uma acessibilidade muito maior aos filmes, né? Que tem muito mais gente podendo acompanhar os filmes. Mas, pessoal, então vamos começar assim, o que a gente combinou aqui? Eu vou apresentar o filme de cada um de vocês, tá? A gente dá uma introdução e depois a gente volta a conversar um pouco mais. Então vamos começar com o Ten Love, do Bruno de Oliveira. O filme é o seguinte, depois de um assalto nas ruas de Porto Alegre, Jorge e Bruno começam um relacionamento. Eles se casam e depois de um tempo o casamento deles vai ser colocado à prova, porque o Bruno é enganado por um tenista misterioso. O filme, ele começa, assim, com esse ar de romance e depois envereda, assim, por um suspense. A gente fica super aflito com o que vai acontecer. E tem um tom meio policialesco também. O interessante é que o Bruno, gente, ele é o segundo ano que ele está concorrendo no Festival de Gramado. Ano passado ele estava lá com os pássaros de Massachusetts, né? O Bruno, além de dirigir os dois filmes, ele também é o protagonista dos dois filmes. Mas depois a gente conversa sobre isso, Bruno. Então, eu queria primeiro que tu falasse para a gente qual foi o motivo dessa história do Ten Love, assim. O que que te moveu a criar essa história, a contar essa história? Tá. Então, o Ten Love, assim, já posso falar? Pode. Eu estava tocando a musiquinha. O Ten Love é um filme, né? Como tu falou, é um segundo longa-metragem, assim. E legal que tu falou essa coisa da história, assim, o que que moveu a contar uma história. Na verdade, eu queria fazer um filme mais narrativo, assim. Porque eu tinha feito esse outro longa que... Ele é narrativo, assim, mas, de uma certa forma, eu queria fazer algo um pouco mais pegado, assim, em termos de história, né? Que fosse uma história mais dinâmica, assim, e que flertasse com diversos gêneros, assim, cinematográficos, vários estilos, assim. O que me moveu, assim, a contar essa história foram várias coisas. Eu e a Jorge, a gente tem um relacionamento, né? Na vida real, que inspirou várias coisas do filme, principalmente a parte que a gente falou do começo, né? Do romance. E nessa época, assim, uma das coisas, na verdade, que foi, assim, a gênese do nosso relacionamento foram alguns filmes dos anos 2000, assim. Com uma certa inocência, assim, um filme de romance dessa época que nos marcou, né? Porque a gente nasceu ali, no início, metade dos anos 90, e a gente foi influenciado, assim, por um certo estilo cinematográfico mais, digamos assim. As primeiras coisas que a gente entrou em contato eram coisas mais comerciais, né? E eu acho que eu quis fazer, trazer um filme que trouxesse uma certa nostalgia, uma certa identificação com esse estilo de filme. E que nem eu falei de brincar um pouco, subversão, né? De gêneros e de estilos. E é uma coisa que eu gosto de fazer, que é brincar um pouco com o tom do filme, né? Um filme que... Isso é uma coisa que eu tento fazer no formato de longa, né? Depois de ter feito alguns curtos, que é justamente aproveitar essa duração maior para brincar um pouco com a mudança, né? De clima, assim, de tom que vai se desenrolar e trabalhar essa questão do tempo, né? Mais esticado, assim, de um filme. Ok. Mais ou menos por aí. Tá, então agora vamos falar do Trapassa, que é o filme do Luke Schatzmann. Falei certo o teu sobrenome? Então, o Trapassa é uma comédia, o Trapassa é uma comédia ali em que vários amigos, numa época de recessão, eles resolvem entrar numa cooperativa para salvar os seus empregos, mas eles acabam levando um golpe e aí eles elaboram um plano para tentar se vingar lá do tio de um dos personagens que sacaneou todo mundo. Então, é uma comédia, né? Tem todos os elementos de comédia, os personagens, uma situação bem típica de comédia. E aí, Luke, queria também que tu falasse, então, né? Por que que tu construiu essa história? O Luke tem uma escola de formação de atores, né? A Take 4. E aí, o filme surgiu dentro da escola, é isso? Então, eu queria que tu contasse um pouquinho, assim, como é que surgiu o filme, qual foi a ideia de montar essa comédia. Então, a Take 4 é uma escola de formação de atores para TV, cinema, publicidade, pegando toda essa parte de linguagem de câmera, né? E a gente já tem a escola há 12 anos, né? A escola completou 12 anos agora, dia 11. E o último módulo desse curso chama-se Projeto Cinema, onde os alunos, na conclusão do curso, gravam uma longa-metragem. E pode até parecer inacreditável, assim, mas o Trapassa foi gravado em 11 dias. A gente tem 10 dias de diário e 1 dia reserva. A gente gravou o Trapassa utilizando essa data reserva de 11 datas. E quando a gente estava durante o curso, que essa turma do Trapassa, que é composta pelos 5 personagens principais, nos 5 atores principais ali do filme, eles estavam trabalhando muito bem todos os gêneros, porque como a gente é uma escola de formação, a gente precisa preparar para tudo. E a comédia começou a surgir como um elemento, assim, muito interessante no trabalho deles e algo que poderia ser desenvolvido muito bem por várias características que eles estavam apresentando durante o curso. Aí eu tive a ideia de fazer a comédia, tá? Até que nunca tinha feito o filme de comédia antes. Foi o primeiro filme de formação que a gente fez como comédia, tá? Hoje a gente já fez mais de 35 filmes, entre longas e curtas. E dei essa grande surpresa para eles, que faziam uma comédia. Eles também, no primeiro momento, tiveram um certo receio de fazer comédia, porque é complicado fazer comédia. Tem qualquer outro gênero de a gente acertar o tom que a gente está se propondo a fazer. E nisso a gente começou a trabalhar. Nisso, muitas referências que eu tinha de filmes dos anos 80, que eu adoro que nos anos 80, principalmente todas as comédias do John Hughes. E a gente foi começando a montar. E como é um filme de formação, os alunos participam muito dessa construção também. Então, muita coisa que está no roteiro de Trapassa veio de referências que os alunos também tinham, e nisso eu ia incorporando o roteiro. Por exemplo, eu tive a ideia deles invadirem alguma coisa no final do filme, onde teria essa invasão, esse assalto, para eles recuperarem a vida dele. Então, no princípio já, um dos alunos, que é o Caluã, que faz o personagem Alexandre, ele mora em Veranópolis, e a família dele em Veranópolis, uma das empresas da família, é justamente uma fábrica de estofados. E nessa fábrica de estofados a gente incorporou para o roteiro do filme para ser a empresa que eles estavam trabalhando. Então, a Trapassa, quando eu falo de família, que eu falei na minha apresentação inicial ali, é porque ele é composto por não só uma referência minha, quanto autor ou diretor e tudo mais, entendeu? Ele é uma construção em conjunto de todos, para a gente criar essa comédia, e para a gente agora, já cumprimentando, para a gente estar no Festival de Gramado, com esse filme onde a gente está participando de um sonho de formação, principalmente desses alunos, é algo incrível que a gente está muito feliz com tudo isso que está acontecendo com a gente. E também, principalmente, a oportunidade de poder mostrar, não só dentro do festival, mas poder mostrar pelo Canal Brasil, essa oportunidade de mostrar, por exemplo, para a minha família, que morre em Santa Catarina, que não teria como ter acesso a esse filme, e eles estão podendo assistir a esse filme também. Então, tudo isso está sendo incrível para a gente. Legal. Bom, então agora a gente fala do Contos da Manhã, que é um filme do Pedro Marques, direção e roteiro do Pedro. E o filme é uma ficção científica, um filme pós-apocalíptico, assim, muito futurista, e o enredo dele é o seguinte. Em 2165, a cidade de Porto 01, o último reduto de civilização da Terra, está sob a ameaça da zona de exclusão, que pode levar tudo a barbárie. A única pessoa que pode salvar a cidade de Porto 01, é Jefferson, um estudante do ensino médio, que vive em 1999, quando o bug do milênio ainda era uma incógnita. Então, gente, o Pedro construiu uma história que une 1999 com 2.165. E esse é o primeiro longa do Pedro, o Pedro já tem várias curtas, um trabalho grande na publicidade também. E, Pedro, como é que você teve a ideia de fazer um filme desse tamanho, sendo o seu primeiro longa? Mônica, conta para a gente, você gosta muito de ficção científica? É um dos seus gêneros preferidos? Sim, Mônica, eu gosto muito de ficção científica, de um universo fantástico. E até uma coisa engraçada, porque uma vez eu descobri meio que ao acaso, que eu gostava muito de ficção científica, olhando aqueles livros de 500 filmes que você precisa ver, sabe? Daí eu entrava em cada um dos gêneros e via que o sci-fi eu tinha visto todos. Então, é muito o gênero que eu gosto, o universo que eu gosto de pensar e criar. O Contos da Manhã surgiu meio que ali por 2004, na verdade, quando eu comecei a escrever pequenos textos num blog que eu tinha sobre histórias do futuro, que aí eram essas histórias de Porto 01, e aí eu comecei a criar esse universo. A ideia original era fazer um curta-metragem. Isso em 2007, 2008, foi quando a gente escreveu a primeira vez num edital para tentar a produção. Esse projeto foi crescendo, a gente foi tendo várias recusas em editais, até que num determinado momento eu pensei, bom, eu tenho várias histórias aqui somadas da One Longa. E aí, inclusive, que surgiu a última história, que foi a do Jefferson, que é a de 1999. E aí eu pensei, bom, a gente já teve vários nãos, a gente já teve várias recusas em editais. Vou tentar aqui mesmo, eu tenho agora um roteiro de longa, vou tentar nesse edital. E a gente acabou ganhando. E aí isso foi em 2013, a gente começou a produção em 2014 e gravou 2014, 2015, 2016, a gente terminou as gravações, porque eram várias épocas diferentes. O filme tem a parte do passado, a gente gravou primeiro a parte do passado, depois a gente gravou a parte do futuro, também teve que ser fracionado em função dos atores, em função de locações e tudo mais, a gente acabou levando esse tempo. E aí, em 2016, a gente começou a montagem do filme, teve todo o processo de montar o filme, de compor a trilha sonora. E depois disso, mais dois anos de pós-produção, basicamente de dois anos e meio que a gente ficou em pós-produção dos efeitos visuais e depois dos sons, de criar todas essas ambiências e tudo mais. Foi um trabalho longo, um trabalho bem grande, que nem eu costumo comentar que em termos de tecnologia o diferencial do filme está na relação da escala. A gente tem quase 500 planos que a gente teve que ter alguma modificação, alguma inserção digital que a gente teve que transformar, seja para criar a cidade de Porto 01, seja para trocar a vista da janela, seja para remover algum elemento que tinha em 99, que não deveria ter, como o split, por exemplo, de ar-condicionado, esses tipos de coisas. Então, a gente teve que fazer várias modificações e isso que deixou o volume, a escala do filme um pouco maior. É verdade, eu penso que sempre quando eu vou pensar numa história, eu acabo sempre indo para o lado do universo fantástico, do sci-fi. É o que eu gosto, é o que me motiva. Se não tem, sei lá, naves, se não tem universos diferentes, não combina muito comigo. E o Contos da Manhã tem a proposta de ser a apresentação e a criação de um universo, ou seja, apresentar esse universo, esse universo diferente, esse universo futurista, e aí dentro disso tem várias histórias, uma delas é a que a gente acompanha no filme do Longa Metagem. Agora, uma coisa que me chamou a atenção nos três filmes é que os protagonistas são todos jovens. jovens, né? No Contos do Amanhã, o protagonista é um garoto do ensino médio, no Trapaça, são ali jovens que estão entrando no mercado de trabalho, buscando o seu lugar no mundo, e no Ten Love, já é aquele casal que está começando a vida, também enfrentando alguns dilemas no relacionamento, na vida pessoal. e eu gostaria que vocês, que cada um de vocês falasse um pouco sobre essa construção dos protagonistas, né? Por que que, enfim, por que focar em jovens, né? Porque, enfim, a não ser no Contos do Amanhã ali que tem a mãe, do adolescente, que aparece de vez em quando, né? E no Trapaça também tem o tio ali, que é o trapaceiro, no caso. Assim, mas é de muito de relance o personagem mais velho, o personagem do adulto, né? Então, foi uma opção de vocês trabalhar com esse universo de jovens? Isso era assim no começo? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre a construção desses protagonistas. Acho que podemos começar pelo Bruno. Perfeito. Pois, então, na verdade, esse meu interesse, assim, por... Não é nem narrativas mais jovens, mas faz um tempo já que eu acho que eu me senti mais à vontade, assim, de abordar coisas mais próximas da minha vida, né? No geral. E como eu sou, assim, jovem, né? E o universo que eu faço parte tem esses dilemas, que nem tu falou, sobre um certo começo de uma vida adulta, né? Dilemas de trabalho, financeiros, de relacionamentos, sim. São questões que me trazem, né? Algumas reflexões e que também, ao mesmo tempo, como o meu filme é bastante, assim, independente e feito muito com os recursos, assim, ele bebe de elementos autobiográficos, né? Mesmo, e recursos que estavam disponíveis, né? Como até atores que fazem versões distorcidas deles mesmos, assim. Então, acaba que tendo esse foco, né? Mais nessa juventude, assim. Mas, de uns filmes pra cá, acho que eu abordei mais essa questão, assim, por ter essa proximidade e também um certo... Acho que acabam trazendo questões bastante honestas, assim, né? De uma realidade que eu conheço, de que eu consigo, né? Entre aspas, ter mais autoridade pra falar sobre, pra produzir, assim. E também gosto de filmes que trazem uma identificação comigo, né? Tem os filmes do Leonardo Moura Matheus, por exemplo, do Ceará, que tem... Bebe, né? Desse cinema mais jovem, assim. Os Irmãos Seft, né? Nova York, também tem vários filmes que retratam uma certa realidade também mais próxima deles. E daí, conforme eles vão amadurecendo, eles vão buscando outros temas e outras realidades, assim. não é uma coisa que eu vá também perdurar, né? Demais, assim. Mas acho que são, às vezes, as coisas que a gente quer falar sobre, assim. E um cinema também que tem suas vantagens, assim, em beber dessas fontes, né? Em ser produzido, efetivamente. Luque, fala dos protagonistas do Trapassa? Bom, no caso do Trapassa, né? Como ele é um filme que é formado pela turma que está ali composta no que a gente chama do projeto de cinema, né? Que é o último módulo do curso. Esses cinco atores, eles eram essa turma que estava no momento de conclusão. E, tirando o Aldo, que ele é um pouquinho mais velho do que os outros quatro protagonistas, todos eles são muito próximos da educação de idade. Então, a construção que a gente acaba fazendo dentro da Teika, né? A gente precisa construir essas histórias o melhor que encaixe para aquela turma ali que está acontecendo. No caso do Trapassa não foi diferente, né? A gente já teve turmas onde a faixa de educação é muito mais velha, era outro tipo de proposta, outro tipo de construção. No caso do Trapassa, a gente precisava encaixar uma história que aproveitasse muito das características que eles têm e os potenciais que eles têm que são enormes. Esses cinco são incríveis na maneira que eles se entregam, na maneira que eles realizaram toda a construção de personagem e toda a realização durante o filme. E também, eu gosto muito, como a gente ainda está no momento de formação deles, né? Dos atores, desafiar eles em alguns pontos. E se desafiar em alguns pontos, ele é variado em situações, assim. mas mesmo na comédia a gente conseguir desafiar o ator em alguma situação que ele vai representar ali. Porque como eles passam muito tempo com a gente durante o curso, né? O curso demora dois anos e meio e o último ano desses dois anos e meio é o projeto de cinema. Então, eu particularmente conheço muito bem essa galera, mas muito bem. Então, escrever para eles além de ser um prazer, é algo que eu vou saber tirar muito bem do proveito tanto do potencial que eles têm e quanto desse desafio que eles têm ali dentro ali. Então, querendo ou não, toda a construção desses personagens é muito do que eles já têm no seu pessoal mesmo, na questão da faixa etária. Ok. Pedro, e a construção do Jefferson, enfim, do teu protagonista? Como é que foi? Porque... Fala. Não, como eu tinha várias histórias sobre o futuro, como eu tinha esses contos, porque a origem do nome está aí, né? Eram vários contos sobre o futuro. No momento que eu resolvi transformar isso num longa-metragem, eu pensei, bom, falta algo que conecte todas essas histórias, contar todas essas histórias não daria tempo, teria que ter algo que conectasse todos esses contos. E eu pensei, bom, o que seria melhor para conectar senão um jovem da década de 90, sabe? E aí, por que um jovem da década de 90? O final da década de 90? Porque eu fui um jovem no final da década de 90 e é onde eu conseguiria ter maior referência, onde eu teria bagagem para poder criar aquela ambientação, pensar nos conflitos, nos conflitos daquela época, daquela idade. Eu estudei no Julinho, eu estudei naquela sala onde a gente gravou, aquilo ali são cenas que me remetem à época dos diálogos, daquela ambientação. Então, eu pensei, bom, eu vou ficar aqui nesse ambiente que eu considero mais seguro e que eu consigo trabalhar legal eles, consigo trabalhar bem esses personagens. Se fosse para hoje, seria ter muita dificuldade de lidar com jovens que devem, só que nem o Luke, que tem essa proximidade de estar ali, de repente, enfim. E aí, a construção começou aí, claro que foi engraçado porque a gente teve que preparar o elenco para a década de 90 e, por exemplo, uma das atrizes, que é a Fernanda, ela estava nascendo em 99, praticamente, então a gente falava algumas coisas e, nossa, a gente sentia muito tiozão, porque a coisa de girar a fita tape com a caneta, coisas que eram muito comuns para nós e para eles já não eram. Então, assim, isso foi legal também, essa troca com o elenco e criar essa ambientação, voltar no passado, porque também tem outra coisa assim, relativa à arte, por exemplo, a gente acha que é perto, final da década de 90 e tal, mas os elementos ainda estão por aí, os objetos ainda estão por aí. E não estão, é difícil, às vezes é difícil achar um walkman que funcione, achar um telefone com fio que funcione, um tênis específico, então todas essas coisas, esses detalhes que fazem parte do cenário, fazem parte do ambiente que a gente está tentando criar, foi um grande desafio, assim, e aí o principal objetivo foi esse, de ir para um espaço onde, principalmente o ambiente onde, que eu acredito, que o jovem tem ali uma série de desafios, uma série de coisas que ele precisa, enfim, superar, crescer, e que eu acho que é mais ou menos nessa época, esse período ali onde vive o Jefferson e a Bia e a Luana e o Jonatas que faz o quarteto ali que é o pessoal, de 99. Pedro, ai, desculpa, não, tranquilo, Mônica e Pedro e Luque e Pedro para vocês darem uma respirada aí e a gente dar sequência no debate, a gente vai acompanhar agora, a gente viu um pouquinho algumas imagens ali no início, né, da conversa sobre os longas e agora a gente vai ver um trechinho um pouquinho maior de cada um, né, para ilustrar um pouco essa nossa conversa e a gente vai começar pelo Ten Love. Vamos acompanhar aí agora, já está aí. Estou bem? Estou muito nervosa. Ele levantou o celular, né? Minha irmã, mas não tem problema, eu compro outro. Tu está precisando de alguma coisa? Meu nome é Bruno? De Arzo. Tu veio de Porto Alegre? A gente sabe bem o que você está fazendo aqui. Eu estudei química, mas eu gosto mesmo de culinária, então eu acabei me inscrevendo naquele programa, o Masterchef, e fiquei no top 5. As coisas aqui são meio assim, Big Brother, né? Uma hora está todo mundo bem, está tudo legal, e aí, de repente, chega o paredão, alguém tem que ir, alguém tem que sair. Vimos aí, então, Ten Love, e agora a gente vai ver o trailer de Trapassa. Atenção! Atenção, meus queridos funcionários! eu peço um minuto da atenção de todos. Peço a todos que logo depois que encerrarmos o expediente, compareçam à sala de reuniões para um comunicado de emergência. pessoalmente é um aviso prévio, é isso? Nós temos uma segunda chance, uma cooperativa. Se cada um quiser entrar nessa cooperativa, vai ter que se arriscar e... vai se arriscar muito. É, mas mesmo quem não entrar vai acabar se ferrando, né? Sim, a gente tem que ter uma certeza que isso vai dar certo. Sim, mas como, Pathy? Alguém ia ter que falar com o Marcos? Alguém que seja próximo a ele? O problema é que eles têm medo de dar o próprio dinheiro e acabar perdendo tudo. Então eles querem uma garantia. Exatamente. Querem ouvir isso. Isso. Sabe quem é que vai dizer isso pra eles? Sim. É tu. Exatamente. Que? Teus amigos confiam em ti? O que a gente pode fazer agora? Que tipo de pergunta é essa, Alexandre? E agora a gente vai ver o Contos do Amanhã, o trailer aí. O anarquista surgiu na metade do século XIX e teve como seu principal idealizador... Ah, mas me conta mais. Ah, sei lá, Bia. Eu preciso ouvir os arquivos pra poder entender direito. É, Jeff, reunião amanhã, tá? Não esquece. Ah, eu não vou esquecer. Acorda, cabeça. Isso nunca vai acontecer. Como se fosse o Contos do Fato, esse nerd ia precisar guerrear. Vocês dois não têm futuro. Ah, isso é onde é descontinho. Mas o assunto sabe. Os que restaram precisaram conviver com oceanos elevados, zonas radioativas, chuvas ácidas. Deu pra sentir o clima aí, né, Mônica? Sim. E apimentar um pouco mais a nossa conversa, né? Lembrando que os filmes estão à disposição no canal Brasil Play pra quem quiser acompanhar. A gente tem reforçado isso, né? Dá pra conferir lá na íntegra e vamos seguir com o papo, então, Mônica. Tá, acho que aproveitando ali o trailer do Contos do Amanhã, eu queria, Pedro, eu queria que tu falasse pra gente um pouco quais foram as tuas referências pra construir esses cenários futuristas, enfim, qual é aquela locação ali, né, daquela situação completamente pós-apocalíptica, assim, tudo em ruínas. Queria que tu falasse um pouquinho pra gente dessa ambientação também. E como tu tinha falado há pouco, em 1999 tinha aqueles computadores antigos, tinha um telefone de luzinha, né? E fala um pouquinho, assim, dessa ambientação da direção de arte, como é que foi trabalhar com dois tempos tão opostos, assim, no teu filme? É, isso foi um grande desafio, assim, até porque a ideia era que o futuro tivesse uma caracterização, uma estilização bem evidente, que tu percebesse que aquilo ali não era desse mundo, que era um outro mundo, que inicialmente ali, né, a gente tá falando do que ele tá visualizando e tudo mais. E a locação do... que aparece do pós-apocalipse fica em Canela, nas ruínas do cassino. É uma locação que era um cassino, a construção de um cassino, que nunca foi terminado, ficou as ruínas e tem vegetação, né? Então ali é uma das locações principais que a gente usou pra parte pós-apocalíptica, né? Em termos de referência, assim, Matrix, Cidade das Sombras, daria pra dizer, falando de filmes, né? Ghost in the Shell, Akira, principalmente na questão do visual, de todos esses ambientes, né? E a dificuldade, assim, simplesmente também de encontrar esses objetos que foi algo bem usitado, assim, os computadores, né, o telefone, o Walkman, até mesmo os CDs, aqueles de internet grátis, né? Que a gente, enfim, recebia, tinha uns montes, né? Isso foi bem interessante. O disquete, né? Que é algo que a gente nem lembra mais que existe, assim, quando ele traz o disquete, é muito interessante. E todas aquelas telas a gente teve que criar no computador, porque inicialmente eu queria que tivesse um computador rodando, né? Os programas da época, mas eu não consegui fazer funcionar. Aí eu tive que colocar uma tela verde e substituir na pós-produção, por exemplo. E toda essa ambientação, a criação dos efeitos, a criação dos cenários, isso foi muito trabalhoso, porque, assim, é um pouco ousado a gente pensar num filme de ficção científica em Porto Alegre, né? Porque, enfim, não tem. Acho que é o primeiro, né? Que, enfim, abre esse caminho, essas possibilidades. Isso foi muito trabalhoso, você teve que buscar alguma ajuda fora daqui? Ou vocês conseguiram fazer tudo aqui? Como é que foi o processo? A gente conseguiu fazer... Isso foi muito trabalhoso mesmo, isso levou, assim, praticamente três anos, né? Deu uns dois anos e meio, mais ou menos. E a gente trabalhou com uma equipe muito pequena. Como eu trabalho com pós-produção, como eu faço supervisão de pós-produção, supervisão de efeitos visuais, composição de efeitos visuais, eu juntei, montei uma equipe que eu já estou acostumado a trabalhar, e a gente finalizou o filme, né? fez todos os efeitos e todas essas ambientações. Mas a nossa equipe tem cinco, seis pessoas para fazer todo o filme. Alguns entraram e fizeram algumas coisas e outros, né? Tipo, ficaram um pouco mais de tempo. Mas é uma equipe pequena e demandou bastante trabalho, bastante trabalho mesmo. Como eu comentei antes, eram quase 500 planos de efeitos visuais, né? É bastante coisa, assim. Para a média nacional, inclusive, é bem diferente. Enfim, mas alguém tem que começar, né? Bruno, agora... É o que eu pensei. Alguém tem que fazer esse filme. Bruno, agora, voltando para o Ten Love, eu queria saber... Eu tenho duas curiosidades. Aquela cena de abertura do filme ali, rodada na Oswaldo Aranha, eu queria saber como é que foi fazer aquela cena, né? Enfim, quanto trabalho deu aquilo, quanto vocês tiveram que ter vários cuidados ali, pensar em toda aquela sequência. E outra, quanto do Bruno do filme é tu? Porque eu estou vendo ali atrás essa estante é a do filme, né? Os filmes pelos quais ele é apaixonado, imagino que estejam todos ali naquela prateleira também. Então, fala para a gente. Perfeito. Bom, a cena na Oswaldo Aranha foi inspirada na abertura do Closer, né? Acho que é uma referência um pouco escancarada, assim. Que é um filme de 2004, né? Que fez relativo sucesso, assim, no Brasil e no mundo. Foi uma das inspirações, assim, porque pensei ah, o tipo de filme, assim, mais dramático, assim, com temas um pouco mais de adultos, assim, de relacionamento que não vejo tanto, assim, queria um apelo mais pop e queria homenagear esse filme que foi uma das referências, assim, da questão da dramaturgia, como o filme joga, assim, com essa coisa do Zoom, assim, na relação a dois. Muitos diálogos a dois, né? Um pouco dessa inspiração meio teatral, assim, para a construção de cena e a cena em si do assalto, tipo, o filme foi gravado com uma estrutura bastante enxuta, assim. Era muitas diárias... Cada diária dependia, assim, do escopo para acontecer, mas as diárias mais básicas, assim, por exemplo, as internas era só eu e a Jorge. Aí as externas... Aí eu tinha um diretor de fotografia comigo, que fotografou comigo, e o vilão do filme, né? Um dos vilões ali, o Z, ele também captura o som, assim. Então, uma estrutura, assim, de quatro pessoas nessa diária específica da abertura. Foi feito num sábado, na Oswaldo Aranha, com ela lotada, assim, e foi bastante complicado, mas é slow motion, né? Então, a cada um segundo de... A cada dez segundos que tu grava em slow motion, eu tinha cinquenta segundos depois para manipular. Então, a gente fez ela meio rápido, assim, ficou algumas horas ali, no meio, assim, da correria, né? Ali do... Um tempo bem... Antes, né? Da pandemia, assim, bastante movimento mesmo, num sábado, final da manhã. E tu pode notar que tem erros, assim, de continuidade, né? De um plano para o outro. Mas como a cena, ela é editada, né? De uma forma que tu foca ali nos personagens, não se nota muito, assim, eu acho. Mas ela foi feita, assim, meio na correria. Foi difícil, acho que, para editar, principalmente para achar os trechos. mas a gente fazia, tipo, vai lá, vem, olha. Daí, assim, a gente queria multidão, né? Para ter esse efeito do closer, mesmo de ter esses pedestres em Porto Alegre porque tinha que representar essa indiferença, assim, né? Quase como uma crítica, assim, tipo, tu é assaltado no meio da multidão e ninguém faz nada, assim. Então, cada vez que tinha alguém, uma multidão se aproximando, a gente dizia, assim, vai lá, corre, corre. Daí eu ia lá e caminhava junto com a multidão em velocidade normal, né? Para depois desacelerar, assim. E em relação ao personagem do Bruno, assim, eu acho que ele é uma visão bem ficcionalizada, assim, e glamorizada até da minha persona. Tipo, eu lembro que eu comecei, assim, essa questão mais criativa fazendo desenho em quadrinhos, assim. Eu criei um personagem, um super-herói, assim, que era eu mesmo, assim, quando eu tinha uns 12 anos. E eu acho que tem coisas no personagem que lembram um pouco desse desejo, assim, tipo, uma das coisas que eu acho que está ali no filme é uma influência do primeiro filme do Homem-Aranha, lá de 2002, do Sam Raimi, que é um filme que, tipo, eu adorava, assim, quando eu era criança e eu, de alguma forma, quis ser, sabe, o herói do filme, assim. Então, é uma tentativa, assim, de... Ah, eu acho que de realizar um sonho, talvez até de uma criança, assim, de ser o herói num filme, né, num próprio filme, essa coisa meio Peter Parker, assim, de, sabe, a pessoa meio... O nerd ali, esculachado, daí ele fica com a garota, assim. Então, tem essa tentativa de inocência, assim. E aí, acho que tem muitas diferenças entre o personagem, mas acho que o personagem é mais bonzinho, assim, ele tem essa coisa do herói, né, de... Enfim, não sei. Tem algumas coisas semelhantes, mas acho que o personagem é mais puro, assim. Até pode-se dizer que ele é mais flat, assim, né? Não vou dizer mais raso, assim, mas ele tem uma aura, né, uma casca mais bondosa, eu acho, assim. Sim. É, ele é tão puro que ele se deixa enganado de uma maneira cruel demais, né, gente? Assim, é inacreditável entregar todos os equipamentos da produtora na mão de um cara que tu mal conhece. Enfim, assim, acho que é uma... É, uma inocência. Tem uma pegada quase de ingenuidade, né? E, assim... Exato, é. Aproveitando esse gancho, né, para o Luke, eu acho que o teu filme também, assim, tem uma ingenuidade nos personagens, né? Tem essa... Porque eles também, os coitados ali, eles caem numa roubada e aí ficam... Ficam tentando resolver as coisas e eu acho que é uma situação bem típica da comédia, né? Que ele vai e volta e a gente tenta resolver de um jeito e vai para cá. E eu acho bem interessante. Foi... E isso, para mim, ganha uma... Fica maior em função de ser numa cidade pequena, né? Foi também... Essa é uma opção de tu filmar numa cidade pequena para ter esse caráter um pouco mais ingênuo dos personagens, da história como um todo? Isso. Quando a gente começou a montar o projeto, né, do Trapassa, quando a gente começou a estipular toda a questão de roteiro e daí já teve a facilidade de um dos atores, né, que é o Caloa, ter a família com a fábrica de estofados lá em Veranópolis, a gente já tinha realizado um projeto de cinema em Veranópolis Então, a gente já conhecia muito bem a cidade, a gente já conhecia muito bem pontos característicos que a gente já podia filmar que ia nos dar um valor incrível e a gente decidiu levar tudo isso para lá e decidiu, sim, trabalhar junto com essa ingenuidade, né? Porque algumas coisas, claro, né, por ser comédia, a gente precisou colocar para os personagens para que aquelas situações também funcionassem, né? Porque tem coisas ali que eu não vou dar esforço no próprio filme, né? Mas tem coisas ali que acontecem que numa situação provavelmente real os personagens se dariam conto porque eles são cinco, né? Ou se uma pessoa deixa passar, mas eles são cinco. Então, essa ingenuidade faz muito parte também deles e muita questão de a maneira como isso tudo funciona naquele grupo que trabalha nessa cidade, que trabalha naquela fábrica que tem uma certa rotina e de como as coisas são mais simples, né? Quando as coisas são em cidades assim onde todo mundo se conhece ali basicamente, né? Certo. Agora uma pergunta, assim, uma pergunta para vocês três, né? Que eu acho que ficou visível nas produções. É possível fazer filme com pouco dinheiro, assim, com baixo orçamento? Eu acho que o Bruno e o Luke, assim, tem uma... Quase me lembro dos filmes independentes, né? Eu acho que o Pedro tem uma produção um pouco maior, assim, mais elaborada. Mas o Bruno e o Luke são os filmes ali. Está acontecendo no dia a dia, né? Aproveita a estante da sua casa, da sua sala e vamos contar a nossa história e vamos trabalhar. Então, o que vocês pensam sobre isso, né? De fazer filme de baixo orçamento, de fazer filme com poucos recursos? Vale a pena contar a história, sim, ou precisa de um orçamento milionário? Acho que, de repente, o Bruno pode começar a responder. Bom, assim, como eu comentei, os meus filmes são muito pensados, a história é pensada com o que tem disponível, assim, sabe? Então, essa é uma das coisas que eu acabei desenvolvendo e o Newton Love, especificamente, eu queria meio que, assim, testar, né? quais seriam os limites, assim, de um cinema de baixo orçamento, mas que tivesse uma... que parecesse ser mais blockbuster, assim, eu acreditava que isso estaria muito na linguagem, assim, sabe? Na execução e no... Mas eu acho que, do ponto de vista de a execução técnica, conseguir... técnica, estética, conseguir trazer esses elementos de não parecer um filme tão barato, assim, eu acho que... Eu não sei dizer se o resultado foi bem sucedido ou não, mas essa era uma das minhas motivações, assim, de justamente testar, assim, esses limites, o que dá a cara, de fato, para um filme independente, para um filme barato, né? Uma das coisas que eu descobri é que vale muito a pena você investir, assim, o tempo, né? Em alguns processos, tipo a pós-produção, correção de cor, né? Quero agradecer ao Jonas Costa, que foi o colorista do filme, que deu um up, assim, na imagem, né? Que é um processo primordial, mas eu acho que dá, sim, para fazer filmes de baixo orçamento, né? A gente tem que se adequar, assim, de uma certa forma, à realidade, né? Do Brasil, assim, de pensar formas de fazer cinema, de continuar fazendo cinema, né? De democratizar o fazer cinema, essas umas vantagens do cinema digital, assim, né? Hoje, você poder fazer uma coisa sem película, né? Fazer uma câmera digital, usar um notebook para montar o filme, mas eu acho que também a gente tem que pensar quais são os ônus, né? De fazer isso, tipo, os estresses, a dor de cabeça. Nesse caso do Tendlove, eu acumulei várias funções, assim, e eu editei o filme, então, isso foi bastante trabalhoso, assim, eu acho que tudo que não for dinheiro de, né, recurso em dinheiro é tempo e responsabilidade para alguém, assim, né? E aí, você tem que medir qual é a motivação, qual é o envolvimento daquela pessoa com aquilo e o quanto ela consegue abraçar, assim. Eu acho que sim, é possível, e nesse filme, particularmente, também descobri quais são as coisas que eu acho que são legais, assim, de tu ter, né, mais recursos, assim, disponíveis. Acho que sempre dá para contornar, mas também tem a questão das ferramentas, né, do cinema, que fazem bastante diferença, né? Tipo, câmera, microfone, acaba fazendo diferença, assim, mas eu acho que tu tem que ver o que faz sentido para a tua história, o que tu precisa, o que vai otimizar, né, também, às vezes, muitos equipamentos, tipo, a gente não teria como gravar com muita tralha desse jeito que a gente fez no, abertura, né, como a gente fez ali no Asal da Aranha, que, inclusive, é bom, às vezes, ser discreto para filmar coisas nas ruas, né, no meio da, uma coisa quase documental, assim, no meio ali de vários figurantes para trazer um certo naturalismo, assim, então são várias coisas, assim, que eu penso sobre isso, mas acho que dá, sim, para fazer, só tem que ver qual é o tamanho, assim, do monstro que tu está abraçando, assim, para substituir essa terceirização, às vezes, que te alivia, né, de algumas responsabilidades e acaba trazendo também outros olhares criativos na produção, que no caso de uma produção, independente disso, tu acaba abraçando muita coisa, né, e o filme pode trazer alguns vícios, assim, por ter algumas pessoas que abraçam muitas funções, né. Certo. Luke? Eu tenho certeza que sim, cara, e até a história, não só minha, mas a história da Take, ela mostra isso, a gente sempre realizou muito com pouco, e a gente só consegue realizar também porque a gente tem todo um apoio para que isso aconteça, tá, não só da turma que estaria envolvida, que abraça o projeto, ela abraça o projeto, porque, como por ser projeto de formação, a gente acaba mostrando que, cara, a gente não faz cinema sozinho, a gente precisa ter, literalmente, que todos estejam juntos, né, para que aquela rodinha possa rodar da mesma forma, e a gente tem que entender que todo mundo ali, não importa se eu sou o diretor e ele é, sei lá, um ator que vai fazer uma figuração no dia, cara, nós temos a mesma importância para que aquele projeto aconteça, entendeu? Isso tudo a gente passa dentro da Tei, a gente passa para os alunos, e o projeto de cinema, ele representa muito isso também, representa também com todos os profissionais que vêm trabalhar com a Tei, eles vêm trabalhar baixando muito o, né, o que seria o ganho deles e deixam de trabalhar em outras produções, inclusive de publicidade, onde eles vão ganhar muito mais, por acreditar muito no que a Tei faz e por acreditar muito na formação desses atores e o que isso representa, também depois, não só para a vida deles pessoal, dos atores em si, mas também para o mercado de trabalho, de poder conhecer novos atores, poder conhecer toda uma nova geração que vai surgindo, então, aquela frase que, nesse momento, a gente está no festival de gramado, isso para a Tei representa muito, para toda essa família atrapaça, representa muito e aquela frase do se você tem um sonho, cara, faz, porque com planejamento, a criatividade, ela sempre vai precisar existir, não importa se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se você tem criatividade, não adianta ter dinheiro, não ter criatividade, não vai fazer nada e é isso, cara, se tem um sonho, cara, realiza, porque assim como o Bruno, cara, a gente não pode deixar de fazer as coisas, porque a gente, naquele momento, a gente coloca empecilhos, entendeu, é óbvio que a gente ter orçamento conta muito, mas a gente pode sim fazer, a gente pode sim. Legal. Pedro? Assim, eu acho que ter um orçamento, seja qual for o tamanho dele, é fundamental, porque, claro, a gente precisa, enfim, tem todo um custo e também tem uma questão assim de desenvolver profissionalmente o mercado, desenvolver o que seria uma indústria, o que poderia vir a ser uma indústria, é fundamental. Agora, não pode ser um limitador também, a gente não pode ficar ali, não, meu orçamento é X, eu não posso fazer filmes tais, eu só posso fazer filmes até certo ponto. Não, a gente tinha um orçamento, por exemplo, a gente ganhou um edital do Fundo ProArte, que eu não lembro de outros longas, assim, acho que tinha um longa antes que tinha sido feito com Fundo ProArte, que era um valor bem baixo, e a gente conseguiu também viabilizar a partir de uma série de processos que a gente modificou, que a gente foi pensando em como conseguir o melhor das ferramentas, dos recursos que a gente tinha para contar aquela história. Inicialmente, ninguém acreditava que a gente conseguiria fazer um filme de ficção científica com o orçamento que a gente tinha, então, assim, a gente foi lá e pensou, e pensou de forma criativa em como melhorar cada cena, como fazer para tirar o melhor das ferramentas que a gente tinha, da equipe que a gente conseguiu montar também, então acho que tudo isso, tudo que o Luke falou, que o Bruno falou, é bem isso, o cinema é feito em equipe, então a gente precisa de uma equipe legal, de pessoas que estão abraçando a causa, e obviamente que todo mundo precisa receber por isso, então é importante que tenha esses recursos, mas eles não podem ser limitadores, eu acho que não pode limitar a história só por causa do orçamento, ainda mais em momentos de crise, como a gente está vivendo agora, acho que a gente tem que pensar mais ainda de forma criativa, pensar em formas de conseguir financiar e viabilizar e fazer, a gente tem que fazer filme, não pode parar. Legal. Bom, gente, nós estamos assim nos minutos finais aqui da nossa conversa, o tempo passou super rápido, e eu não queria deixar de perguntar para vocês qual é o próximo projeto de vocês três, então só vou pedir para ser bem breve para a gente não... para a gente não avançar no tempo aqui. Bruno, você já está com algum projeto aí a caminho, já está pensando em algum novo longa? Eu terminei de escrever bem recentemente um projeto de um terceiro longa, a ideia é filmar ainda esse ano, foi um roteiro também pensado no que tinha disponível e pensando nesse cenário de pandemia, então é um filme diferente, que bebe bastante da literatura, eu tenho vários filmes na cabeça, então às vezes não sei dizer se realmente esse vai ser o próximo, se outro vai vir na frente, a minha ideia é ano que vem fazer mais filmes e desenvolver narrativas simples com diferenças estéticas, mas esse projeto em particular ele bebe um pouco de uma coisa mais que me interessa, que é o estudo da simbologia, assim, então penso em ir mais no extremo, assim, dessa questão que acho que está no Ten Love das simbologias, das metáforas, de uma coisa um pouco lúdica, mas com um tom, se no Ten Love a gente tem um tom mais inocente, assim, eu queria explorar um oposto, assim, uma coisa um pouco mais provocativa, assim, e até, assim, mais sombria, né, mas é que eu posso dizer de referência, esse é tipo, esse projeto foi inspirado um pouco pelo Farol, né, do Robert Eggers, que é um filme preto e branco, né, que remete a uma estética mais, de filmes mais antigos, estou assistindo bastante filmes dos anos 40, 50, assim, e também acho que um filme que dialoga um pouco com as coisas que eu já fiz nos curtos-metragens, assim, que também possui uma linguagem mais experimental, assim, e vai abordar essa questão da cinefilia, do fazer cinema, o que isso representa para uma pessoa, o que ela precisa para fazer um filme, discutir essas questões, e daí jogar um pouco com, brincar com essa linguagem dos gêneros, né, de colocar vários gêneros dentro do mesmo filme, assim, e fazer o espectador participar dessa viagem, assim, que é navegar por estilos cinematográficos, assim, e embarcar numa certa cinefilia dentro do filme, assim, é uma coisa meio maluca. Obrigada, Bruno. Luque, qual é o teu próximo projeto? Bom, primeiro, eu sou professor da TX04, né, então a gente está, assim como todas as instituições de ensino, também esperando que tudo seja seguro para que a gente possa voltar, a gente tem alunos a partir dos seis anos e até os jovens, as jovens crianças que são eternas, né, e a gente está esperando que tudo seja seguro para a gente voltar, essa é uma parte, e dentro de projetos, especificamente da parte de cinema, a gente tem projetos para finalizar, que são os outros filmes do projeto de cinema que iriam estar prontos esse ano, com tudo que aconteceu, foi tudo para 2021, e, além disso, escrevendo muita coisa, editando muita coisa, porque a gente produz muito conteúdo na TX, né, e sempre com o intuito maior de mostrar os alunos para esse mercado de trabalho, para poder mostrar cada vez mais o trabalho dessa galera que está se formando, que está estudando, que está com aquela vontade incrível de, cara, fazer publicidade, fazer cinema, fazer televisão, de abraçar o que for pela frente, então a gente está preparando bastante novidade, para quando a gente poder de novo voltar para aquilo que a gente chama de vida normal e com segurança, porque sem segurança não tem como a gente voltar para nada, é impossível. Maravilha, obrigada, Luke. Pedro, para encerrar o teu próximo projeto? Vou tentar ser rápido aqui e não esquecer nenhum nome, mas aqui na Bactéria Filmes a gente tem vários projetos já em andamento na esteira, a gente tem dois longas em animação que se chama Jardim da Rua 13 e de volta Jardim da Rua 13 com a direção da Daniela Israel, a gente tem também uma série de TV animada também que é Histórias Atrás da Porta que a gente está em pré-produção, tem mais um longa-metragem também de ficção científica que daí mais à frente eu posso falar os nomes e tem mais outros filmes acontecendo também que a gente está aí em seguida trabalhando, então tem bastante coisa aí para acontecer nos próximos anos. Maravilha, gente. Muito obrigada e boa sorte para vocês lá no sábado na disputa pelo Quiquito de Melhor Longa Gaúcho. E quem gostou... Obrigado. Obrigada, gente. Muito obrigado. Quem gostou do nosso papo aí sabe que amanhã a gente volta a conversar, né? Vamos estar aqui novamente eu e a Mônica Canitz para mais um debate sobre os longas-metragens que estão disputando aí nessa Mostra Gaúcha do Festival de Cinema de Gramado então a gente volta às 5 da tarde para fechar esse debate que começou lá no domingo para acompanhar a gente lembra para acompanhar esses longas eles estão à disposição no canal Brasil Play e os curtas que a gente debateu no domingo e na segunda estão disponíveis somente até hoje então hoje é o último dia para conferir os longas até amanhã ainda dá para conferir voltamos amanhã então, né Mônica a gente volta a se encontrar aqui Com certeza amanhã a gente estamos aqui de novo Até lá E aí